A Netflix possui em seu acervo filmes que são imprescindíveis para amantes de cinema, clássicos fundamentais, que marcaram a sétima arte em diferentes momentos da história. A Bula reuniu esses filmes em uma lista, sem critérios classificatórios. Entre os títulos, estão O Estranho 1946, de Orson Ellis, representante do cinema no ar, e Requiem Furadrian 2000, a obra-prima de Darren Aronofsky. Filmes mais recentes, e igualmente geniais, também foram incluídos. Como é o caso de Os Oito Odiados 2015, de Quentin Tarantino, e O Regresso 2015, dirigido por Alejandro González Inharritu. O Regresso, 2015, Alejandro González Inharritu. O filme se passa em 1822 e narra a história de Douglas, um explorador que parte para o oeste americano para ganhar dinheiro como caçador. Atacado por um urso, ele fica seriamente ferido e abandonado para morrer pelos membros de sua equipe. Resistindo a dor e a traição, Glass permanece vivo e inicia uma árdua jornada para se vingar. Os Oito Odiados 2015, Quentin Tarantino no Velho Oeste. O caçador de recompensas Johnny Rue transporta uma perigosa prisioneira, que ele espera trocar por uma grande quantia de dinheiro. Ao longo do caminho, Ruth aceita transportar outros dois homens. Uma nevasca acaba forçando-os a buscar abrigo em um armazém, onde quatro desconhecidos já estão abrigados. Aos poucos, os forasteiros começam a descobrir os segredos sangrentos uns dos outros, o que aumenta a tensão entre eles. 12 Anos de Escravidão, 2013, Steve McKen. Baseado em uma história real, o longa e na reincansável luta de Solomon e Hortu pela sobrevivência. Escravo Liberto, onde ele aceita uma proposta de emprego em outra cidade, onde é sequestrado, acorrentado e vendido como escravo. Ao longo de 12 anos, supera humilhações físicas e emocionais para recuperar sua liberdade. Django Livre, 2012. Quentin Tarantino Django é um ex-escravo que vive no sul dos Estados Unidos, no período anterior à Guerra Civil Americana. Dotado de um talento notável para a caça, ele faz uma aliança com Schultz, um caçador de recompensas que está em busca dos irmãos assassinos Brickley. Django aceita ir atrás dos criminosos com o caçador, desde que Schultz o ajude a encontrar sua esposa, Brunilda, que há anos foi comprada por um fazendeiro. O Labirinto do Fauno, 2006. Guillermo del Toro, em 1944. A Guerra Civil Espanhola já terminou, mas um grupo de guerrilheiros ainda ocupa a região de Navarra. A pequena Ofélia está indo para lá com sua mãe, que está grávida. As duas irão viver com seu padrasto, um oficial do exército responsável por combater os rebeldes. Enquanto explora o jardim de sua nova casa, Ofélia se depara com um labirinto, habitado por um fauno. Esse ser místico diz à garota que ela é, na verdade, uma princesa perdida do submundo. Re-Quem-for-A-Drean, 2000. Da Ren Aronofsky Sara Goldfarb é uma viúva solitária que passa o tempo assistindo televisão. Ela é convidada para participar de seu programa favorito, o Tapete e Bons Show. Para parecer bonita na TV, Sara começa a tomar um perigoso remédio para emagrecer. Enquanto isso, seu filho, a Ri, viciado em heroína, acaba se envolvendo no mundo do narcotráfico, numa tentativa desesperada de conseguir dinheiro. Garota, Interrompida, 1999. James Mangold em 1967. Após uma sessão com um psicanalista que nunca havia visto antes, Susana Kaizen é diagnosticada com transtorno de personalidade borderline, caracterizado por grande instabilidade de humor. Susana é enviada por sua família para um hospital psiquiátrico, onde fica internada por dois anos. Lá, ela conhece garotas que possuem outros transtornos psicológicos e faz amizade com Alisa Rowe, uma sociopata que manipula todos à sua volta. Goiás News Notícias, deixando todos vocês bem informados. Curta também nosso canal no YouTube, para que possamos produzir novos conteúdos. Um sonho de liberdade, 1995. Frank Darabont Andy Dufresne, um jovem banqueiro que vê sua vida mudar totalmente ao ser condenado à prisão perpétua pelo assassinato de sua esposa e do amante dela. Andy é inocente, mas é mandado para cumprir pena numa das penitenciárias mais temidas dos Estados Unidos. Lá, ele se torna amigo de Lisboa e Redingue, um prisioneiro que cumpre pena há 20 anos e controla o mercado negro da instituição. O profissional, 1994, Luke Besson Leon é um assassino profissional que levou uma vida solitária em Nova York. Quando a família de sua vizinha é assassinada por policiais envolvidos com o tráfico, ele resolve proteger uma garota de 12 anos, Matilda, a única que sobreviveu à tragédia. Ela deseja aprender a manusear armas com Leon para vingar a morte de seu irmão. Enquanto isso, os dois se tornam amigos e Matilda ensina o pistoleiro a ler e escrever. O estranho, 1946, orçam eles após a Segunda Guerra Mundial. O nazista Franz Kintler se muda para uma pequena cidade de Cominecticoot, nos Estados Unidos. Usando uma falsa identidade, ele se passa por Charles Rankin, começa a trabalhar como professor e se casa com filha do juiz local para manter seu disfarce. Enquanto isso, o investigador federal Wilson, da Comissão Aliada dos Crimes de Guerra, segue as pistas dadas por outro nazista para encontrar Kintler. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like. Compartilhe com amigos. Ative as notificações. Até a próxima. Tchau.